A Constituição Brasileira é clara quando trata do trabalho infantil. Menores de 16 anos estão proibidos de trabalhar a não ser como aprendizes, mesmo assim depois dos 14 anos. Mas muitas crianças trabalham no Brasil e muito cedo mostram que têm vários talentos. Quando é um trabalho artístico ou uma tradição familiar, como é que isso deve ser tratado? Hoje a gente vai conversar sobre crianças que trabalham e começamos o programa com a Rafa Gutierrez, que iniciou uma carreira artística aos 7 anos e a gente também convidou a Cristina e o Roberto, pais dela. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Começo, logicamente, com a Rafa, me contando como é que começou isso, de quem partiu essa vontade. Então, foi totalmente minha. Não tenho nenhum familiar artista. Comecei na capoeira, na verdade, por esporte, por hobby, fazia com meus pais. E aí tinha um amiguinho e um casal de amigos que faziam dança e que apareciam na televisão através da dança. Aí eu me interessei muito, a professora era especialista em crianças, então eu quis entrar nesse universo e desde lá nunca mais saí. Mas comecei com a dança. Depois veio o lado do teatro e aí depois, no finzinho, que veio o canto. E para vocês, como é que veio essa ideia dela iniciar um trabalho, no final das contas, acaba sendo, ocupa tempo da infância, enfim, como é que foi, Cristina? Na verdade, a Rafaela, desde muito pequenininha, sempre teve sonhos de aparecer na televisão, de ser uma artista. E eu nunca mais me esqueço, que aos 6 anos de idade, ela desdentadinha, falou, mãe, um dia eu vou ser artista e vou ajudar uma instituição de caridade. Então isso fez com que eu e o pai dela, Roberto, incentivasse sempre ela a ser o que ela sempre sonhou, né? Rafaela, com uma condição, tem que estudar. Não pode só ser artista, tem que ser artista e estudar. Então assim, eu sempre incentivei porque eu sei que além dela gostar, ela tem dom também. Como é que você percebeu isso? Foi com a mesma tranquilidade que a mãe, Roberto? Ou os pais ficam um pouco mais apreensivos ou você não se preocupou? Não, eu sempre incentivei. Sempre incentivei. Quando eu soube que ela ia fazer dança de salão, achei formidável. Procurei sempre o melhor horário, como atrapalhasse a escola. E sempre incentivei, dei força para ela ir para a televisão e fazer as coisas que ela queria mesmo. Mesmo ela passando, às vezes, tardes inteiras lá na Globo, gravando Gente Inocente, eu sempre apoiei. E trabalho artístico, na opinião de vocês, é trabalho infantil? Você se sentia trabalhando, Rafa? Ah, até hoje. Engraçado. Eu acho que quando um trabalho que a gente gosta, nunca vai ser um trabalho, né? E era uma diversão. Às vezes eu vou contar até um segredo. Ah, eu adoro. Eu vou sair daqui. Às vezes eu tinha que faltar aula. Mas eram poucas as vezes, óbvio. Cuidado que a gente vai ter uma procuradora no último bloco, não sei se ela vai gostar de saber. Não, mas foram poucas as vezes. Mas a diretora estava sempre ciente, assim, dos trabalhos. Afetava a nota dela, o rendimento? Não. Era uma condição. Você pode fazer o que você quiser, a gente incentiva, porém, tem que ter boas notas. Eu preciso ser a melhor da turma? Não precisa, mas você precisa passar de ano e tentar entender o que está se passando no dia a dia da escola. E o empregador, como é que lidava com isso? Porque o empregador tem um papel fundamental nisso também. Eles também incentivavam, assim, pode continuar dependendo das suas notas na escola. Eles pediam o boletim. A professora de dança, ela cobrava o boletim de todos os alunos. Isso é importante, né? Isso é muito importante, assim. A Raquel Mesquita, que era professora de dança, ela é especialista, assim, em criança. Ela é psicóloga também. Então, assim, ela tinha uma didática fantástica para ensinar. Ela compreendia as dificuldades, mas, assim, cobrava sempre. Você quer ser um artista, mas também tem que estudar. Então, isso era muito interessante, porque ela não se preocupava só com a dança, e sim também com o dia a dia, porque todas, algumas pessoas começam, algumas crianças começam com dança na televisão, mas nem sempre dão uma continuidade. Então, precisa estudar. Roberto, o que a família aprende com essa vivência de uma filha? Filha única? Rápida, filha única? É, a nossa filha é única, é. Como é que a família aprende junto? O que fica dessa experiência para vocês, assim, em termos de vivência familiar? É, para o casal é importante você vendo o seu filho se desenvolvendo, aprendendo, estimulando os dotes artísticos e profissionais. Eu acho isso ótimo. A vivência do casal praticamente em função da educação do filho, né? A Rafaela acabou ajudando a gente também. A gente acabou entrando para a dança de salão. A gente, eu e o Roberto, entramos para a dança, a gente acabou não ficando tanto tempo quanto ela, né? Mas a gente acabou, passou aí muito mais vezes o teatro, porque a Rafaela vivia no teatro também, ela fez a CAL, o Centro de Arte Laringeira de Teatro e, assim, a gente vivia ainda isso. Ela acabou ajudando a gente também a se unir mais, unir mais a família. Ah, muito bom. Foi bem importante. E, Rafa, vem cá. Uma criança lidando com esse universo artístico, né? Assim, existe muita vaidade, existe muita competição. Você se sentia preparada emocionalmente? Em alguns momentos dava uma aflição com a qual, de repente, uma criança ainda não tem capacidade de lidar. Existe o medo, né? Acho que até hoje. Acaba assim, a competição sempre existe. Sempre tem aquele que quer aparecer mais, quer ser melhor. Mas, assim, eu acho que cada um tem o seu mérito ali dentro. Às vezes, nem sempre o protagonista aparece mais. Assim, tanto no teatro como na dança, em tudo. Nem sempre é o que aparece mais, né? Não existem papéis pequenos, existem atores pequenos. E essa vontade de aparecer também é muito da criança que reside dentro do adulto, né? Então, na verdade, os adultos continuam tendo que lidar com essa criança interna que quer ser melhor, que quer aparecer mais. A Rafaela é muito competitiva, assim. Ela quer sempre ser a melhor. E, assim, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz bem feito. Então, por isso que eu sempre incentivei, assim, não, eu vou participar de um concurso de dança no Raul Gil. Ela, ai, mãe, hoje eu vou dançar um tango. A gente saia do Rio de Janeiro, de ônibus, com um coque no cabelo. Ela dormia de pescoço assim para baixo, que era para não estragar o coque, para ficar linda na televisão, porque ela queria ser sempre melhor. E, assim, na verdade, normalmente ela era melhor. Então, isso não fazia muito mal, isso é emocional, né? Agora, quando é que você começou a lidar com o seu próprio dinheiro? Porque sete anos já ganhando algum recurso, com certeza, não é o momento ainda, mas como é que vocês conseguiram lidar com essa parte das finanças que começavam a surgir dali? Eu tive pais maravilhosos, eu tenho pais maravilhosos. Então, assim, todo o dinheiro que eu ganhava por mérito do meu trabalho, da minha diversão, eles guardaram. Falei, não, vou guardar tudo numa poupança, para quando você souber o que fazer com o dinheiro, você ter a sua escolha. E o que você fez com o dinheiro, Rafael? Comprei um carro. Dei todo o meu dinheiro no carro. Feliz, né? Ah, nossa, primeiro carro, carro que eu queria, do meu jeitinho. Ah, foi ótimo, assim. Mas pai e mãe também trabalham, né? Junto com a criança. Como é que era isso? A rotina de vocês era alterada também? É, na verdade, eu tenho uma santa mãe, né? Que é a avó da Rafaela, que quando eu não podia, normalmente eu que ia, mas quando eu não podia, minha mãe levava, assim. Porque, na verdade, as gravações do Gente Inocente eram o dia inteiro, né? Assim, ficava 12, 13 horas para uma gravação. E aí, quando eu não podia, minha mãe que levava, assim. Então, a gente teve essa força, né? Importante, na verdade, no final das contas, a família toda se envolve. Toda. A gente tem uma reportagem sobre esse universo artístico e crianças também. E eu quero também trazer a procuradora para mostrar, para a gente conversar um pouco sobre a questão legal também desses fatos. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e continuar essa conversa daqui a pouco. No próximo bloco, o picadeiro de um circo é lugar para a criança trabalhar? Entre as famílias de circo, sim. É o que você vai ver no próximo bloco. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e a nossa conversa de hoje é sobre crianças que trabalham. Entre as famílias de circo, o trabalho no picadeiro começa cedo e faz parte de uma cultura que passa de geração para geração. Meu nome é Everton Lesta, já é a quinta geração da família Lesta. A gente trabalha em vários cercos no Brasil, já é tradição de família, desde que nasceu. O público é muito curioso como a gente mora, como a gente vive, como a gente come, como a gente... o nosso cotidiano. Muita gente tem curiosidade. Minha mulher é dentista, meus filhos estudam... Eu tenho um de quatro, uma de sete e eu tenho um enteado de 16 anos. Eles estudam em São Paulo. Eles vêm em final de semana para cá, para o circo. Fica sexta, sábado, domingo, domingo à noite, de madrugada, ela vai para São Paulo porque eles têm que estudar. Aí, final de semana vem essa rotina. Eles se espelham em quem eles estão vendo trabalhar, entendeu? Eles escolhem o que eles querem fazer. Ah, eu quero fazer tecido. Quero fazer bambolê. Quero fazer trapézio. Entendeu? Aí, vamos ver se tem jeito para isso. Aí, tem um rapaz aqui que ensaia eles de manhã, faz alongamento. Só que demora anos, né? Meu nome é Everton Lima, eu já sou a segunda geração de circo. Estou em circo, porque eu já nasci, fui criado em circo e sou apaixonado por isso aqui. Com quatro anos de idade eu já estava trabalhando. Aí, vocês estavam falando desse negócio de criança trabalhar. Eu fui lá pedir para trabalhar, eu corri atrás e nunca me atrapalhou em questão de estudo. Pelo contrário, acho que fica até mais fácil, porque você já se solta mais, você aprende mais fácil, tudo te facilita. Eu tento passar o pouco que eu aprendi ao longo desses 24 anos que eu trabalho no picadeiro, eu tento passar para elas. Passar para as crianças aquilo que eu aprendi quando eu era criança. Quanto mais cedo você começar, mais fácil o corpo aceitar isso, porque como está em desenvolvimento, ele aprende mais rápido. Você pegar uma pessoa de 18 anos, por exemplo, 20 anos, ela não vai conseguir adquirir o mesmo alongamento que essas meninas de 6 e 8 anos vão ter. Eu acho que principalmente a paixão pelo circo, né? Porque meu pai trabalhou a vida inteira em circo e sempre que ele podia, ele me passou o que ele sabia. e eu acho que com essa passada já veio o gosto de você trabalhar em circo e você estar nesse mundo aqui. Aí esse já passa para elas, que também veio a mesma coisa de você estar no picadeiro, de você estar recebendo os aplausos. Eu acho que esse é o fundamental de passar um para o outro. Nicole e Ana, vem cá. Eu gosto de fazer lira. Eu gosto de fazer tecido. Eu queria participar de qualquer um que seria legal, um que seria... um que fica lá no alto, embaixo, um monte. Ah, eu vejo os artistas entrarem e eu também quero entrar. A infância é uma etapa de alicerce para outras etapas que vão vir a seguir, né? Na adolescência, na vida adulta. Então, assim, é importante assegurar a segurança da criança, o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento emocional da criança. Se em algum trabalho isso, de alguma forma, pode ser preservado, tá? E aí, assim, eu não estou nem dizendo... Porque a criança também... É difícil a criança ter uma opinião por si própria de dizer que ela gosta de fazer aquilo. Ela está envolvida naquele contexto circense, por exemplo, onde a vida dela é aquilo ali, é participar daquela rotina, né? Onde todas as crianças veem os ensaios e faz quase parte dessa vida mesmo deles, né? Agora querem proibir as crianças de se apresentarem. Dizem que é trabalhar. Eu acho assim, eu acho que eles deveriam morar com a gente um mês para ver como é que funciona. Meu filho, cara, ele chorou muito. Teve... eu tive em Itaipu, que pertencem a Niterói. É... é... Perguntou se tinha crianças no circo, trabalhando, eu falei... Trabalhando, não tem nenhuma. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, que estuda a semana inteira, vem pra cá pra entrar 30 segundos pra dançar com os rapazes do Globo. Ah, mas não pode. Eu falei, pô, engraçado. E pra mim, falar isso pro meu filho, que vem de São Paulo justamente pra fazer isso. Aí eu tô em casa, no meu trailer com ele, contando pra ele que o juiz não deixou ele trabalhar porque tem uma lei, tentando explicar pra um garoto de 4 anos que ele não pode entrar no palco. Falei, por quê? E aí começou a chorar. Eu comecei a chorar junto com ele, porque... Eu vou falar o quê pro meu filho? Ah, o juiz... Ah, mas esse juiz é muito mal, pai. Por que que eu não posso me apresentar? Cara, dá vontade de chorar. Eu chorei junto com o moleque. Então, assim, é sempre incluir a criança, assim, de estar também explicando pra ela, né, o porquê que isso também é... não pode ser feito, porquê que ela não pode trabalhar, né, nesse caso inverso, né, onde a criança fica quase que frustrada por ela não poder exercer alguma atividade. Nada impede que ela ensaie, que ela participe daquela rotina do circo, né, assim, mas não como trabalho e muito menos como ganho. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre crianças que trabalham. Comigo no estúdio, a Rafa Gutierrez, e nesse último bloco a gente conta com a participação da doutora Maria Vitória, que é procuradora do trabalho no Ministério Público. Muito bem-vinda, doutora Maria Vitória, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês. Bom, eu acho que eu te convido, assim, pra um final de programa, parte final de programa, com algumas questões delicadas ali, né, a gente viu o pai... Mas todas delicadas. Quase chorando, e de um outro lado, tem um outro lado da questão. E a Rafa também começou cedinho, assim, trouxe também várias experiências e me parece que ela não trocaria por nada. Como é que fica a justiça no meio disso tudo? O que pode, o que não pode? Pois é, a justiça fica bastante, né, preocupada, porque a opinião dele, por exemplo, tudo bem, eu respeito, ele tem o trabalho dele, os filhos e tudo, mas criança não é pra trabalhar. No caso da Rafa, acho que foi um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, ela ter faltado a escola, também não pode, entendeu? Não é pra faltar. Prescreveu já, prescreveu o crime já. Agora já prescreveu, agora a Rafa já sabe o que fazer. Mas, a criança tem que ter a vidinha dela, a parte emocional, a parte psíquica e a parte física. Quer dizer, não tem cabimento uma criança trabalhar, principalmente no lugar que ela está exposta, exposta a muita gente, a vários outros tipos de perigo. Então, no caso de um trabalho como o circo, por exemplo, não pode, não tem brecha legal. Não, vários trabalhos não... A realidade não pode trabalhar. Agora, o trabalho artístico, por exemplo, na televisão, ele tem, ele passa pelo crivo do Ministério Público Estadual, que eles opinam, e vai o alvará pelo juiz da infância, que dá já com tudo determinado, porque ele tem que estar na escola, ele não pode fazer horário longo, não pode trabalhar à noite. Por exemplo, como ela fazia 12, 13 horas de gravação. Qual é o limite disso? Ah, o limite é pequeno, é porque 4, 5 horas, não pode fazer à noite. Eles têm que ter vários reforços de estudo, têm que estar na escola, têm que estar bem alimentado, certos tipos de trabalho, nem artístico ele pode fazer. Como é que é feita essa fiscalização? No caso de TV, os roteiros dos programas são avaliados? São, quando o alvará que o juiz dá da infância, ele já tem a sinopse de tudo que a criança vai fazer. Eles têm equipes assim, por exemplo, hoje são duas, três crianças, na próxima novela já é outro grupo, e eles têm, no alvará, eles já têm tudo isso, o tipo de trabalho... O texto que vai ser dito entre as crianças, né? O texto, tudo, tudo, tudo que ele vai... como ele vai atuar. Entendeu? Ele tem que ter um descanso, a mãe ou o pai, um responsável, tem que acompanhá-lo. Rafa, que lembranças que você tem da sua infância com relação a tudo isso, que a doutora Maria Vitória está trazendo, assim, você lembra de uma preocupação, alguma tensão, o que as crianças do circo vivem ali também? Olha, eu sempre... Meus pais sempre me apoiaram muito, né? E embora eu tenha faltado aula, eu sempre tive a preocupação de não ficar de recuperação, de passar de ano. Hoje em dia eu sou formada na faculdade já, nunca reprovei, sabe assim? Então, eu sempre tive essa preocupação, meus pais sempre deixaram muito claro que essa era a minha prioridade, até para me formar. Eu fiz uma faculdade de artes cênicas, eu fiz da minha área. Mas eu estudei para isso, assim, eu quero ser uma atriz estudada. Até porque muitas crianças nem seguem essa profissão, né? Não, muitas não seguem. Muitas fazem por hobby. Até começam, sabem que é uma coisa muito difícil, muita competição e... Pois é, aí acho que é uma questão importante também. Doutora Maria Vitória, como é que fica a questão dos costumes? Por exemplo, o circo é um costume mesmo, a criança nasce ali e para ela estar fora daquilo ali é uma agressão. E também essa vontade que as crianças têm até de aparecer mesmo, porque essa vontade de aparecer está no adulto, mas é uma coisa da criança, né? É claro, isso tudo. Tem esse aspecto também emocional, esse aspecto até de competição, uma competição saudável, tudo bem, né? As pessoas vão até para melhorar e ver, puxa, ele está fazendo melhor do que eu, deixa eu me aproximar. Mas tem mãos... Mas tem a competição mesmo, muitas coisas não fazem bem o emocional de uma criança. O perigo maior, por exemplo, são certos papéis que elas fazem. Teve uma novela em que eu até, eu tive que intervir, falar e mudaram, que a menina fazia o papel de uma menina mal... Foi a novela, eu nem sei qual foi, acho que era aquela meninazinha, Clara Castanho, em que ela fazia o papel, eu estou falando inclusive porque... Foi um caso conhecido, né? Foi um caso conhecido, que eu atuei junto à Globo, porque a menina fazia o papel de uma menina má. Ela era uma meninazinha malvadinha. E ela tinha o quê? Oito ou nove anos. Isso é muito preocupante, porque até que ponto essa criança vai ver, vai confundir, será que ela confundirá a realidade com o que ela está fazendo, que é uma atuação, que é um momento ali, é um papel que ela está atuando, Isso a gente vê também muito em personagens em que a criança é gordinha, então vai ser colocada dentro desse... Com bullying. Desse olhar do bullying. Você lembra de alguma situação, talvez nem com você necessariamente, Rafa, mas de rejeição? Porque a criança acaba tendo que lidar com a rejeição também. Quando ela é reprovada num teste, ela está sendo rejeitada, né? Como é que é lidar com essa... Para você e para os seus coleguinhas, vamos chamar assim, da época? É complicado, né? Não é fácil você levar um não, ainda mais quando é uma vontade sua, é um sonho seu. Mas nessa profissão, a gente está sujeito a isso, né? A gente... Mas isso, desculpa, até te interromper, agora, você com 21 anos, você já tem essa percepção. Mas uma criança pequena, eu acho que vai entrar numa vida de competição muito cedo, meio desnecessário ainda, para uma criança de 6, 7 anos, ela entrar nisso, é o que você falou, é rejeição. Como é que ela vai se sentir? Eu acho que ela não tinha que passar por isso aos 6 anos. Agora, o ECA muda bastante essa questão da legislação voltada para esse trabalho infantil. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de trabalho artístico, então a gente está sim falando de trabalho infantil. Ele entra na legislação como qualquer outra? Aquele trabalho da criança no campo é a mesma coisa? Não, ele tem autorização para alguns tipos de trabalho que a criança vai fazer. É diferente da criança no campo, é totalmente proibido. Inclusive, tem uma lista de vários tipos de trabalho que são considerados, assim, sabe, execráveis, que não dá, são trabalhos totalmente proibidos. Dá, dá. Qualquer trabalho infantil não pode. A criança não é feita para trabalhar. Quem tem que trabalhar são os pais. Eles serão encaminhados. Eles é que tem que trabalhar. A criança não pode trabalhar. Ela tem que estudar, ela tem que viver a vida de uma criança. Entendeu? Não tem que viver a vida de um adulto. Agora, doutora Maria Vitória, eu fiquei preocupada com a questão do circo, porque é uma tradição, assim, né? Realmente fica ali numa linha muito tênue, né? Fica. Entre a tradição e o desejo da criança de fazer parte daquela família. Os pais, às vezes, ficam zangados conosco. Mas nós estamos zelando pelos filhos deles. Não estamos fazendo por maldade nem para tirar. Tem que esperar, tem que fazer outro tipo de coisa. A criança não pode. Quer dizer, as pessoas, sem querer, não percebem que estão botando a vida dos seus filhos em risco. Não é por maldade. Elas não fazem por mal. Mas elas não podem fazer isso. Rafa, eu queria que você trouxesse uma história que tenha ficado na tua cabeça bem marcante dessa experiência de começar bem cedinho. Porque, com certeza, com sete anos você não tinha toda essa consciência que você tem hoje, né? Agora, o que ficou de mais marcante dessa fase desse trabalho que você fez? Pode parecer bobo, mas a fama. Mas você lembra de algum momento assim que você tenha se dado conta? Opa, estou sendo reconhecida. Você lembra de alguma situação? Sim, situações de eu ser parada no meio da rua. Que isso, para mim, eu costumo dizer que o meu sonho vai se realizar quando eu não conseguir andar num shopping. quer muito ser famosa. É, na verdade, eu quero ser muito reconhecida. É famosa o reconhecimento, né? É. Que eu quero... Eu estudo para isso, sabe assim? Eu corro atrás para isso. Eu quero ter o conhecimento... Eu acho que todas as profissões querem, né? Mas o meu conhecimento acaba sendo isso, de ter muito conhecimento. Das pessoas me conhecerem, eu acabar não conhecendo todos que me conhecem. De todos te conhecerem, né? Mesmo os que você não conhece. E aí, foi a parte mais marcante, assim. Foi quando eu falei, opa, estou indo para o lado certo. Estou gostando disso. Quero mais. E no seu caso, doutora Maria Vitória, muitas histórias passam pela sua mesa de trabalho, né? Passam. Além dessa da novela, você lembra de alguma que tem desmarcado? Tem várias... A parte artística, nós tivemos já de dubladores, de algumas crianças. Agora, a nossa parte também tem outras partes, outros trabalhos bem... Muito tristes. Passa bastante história triste também, né? Passa, passa. Inclusive, eu estou na exploração comercial, sexual, a parte de trabalho. Isso tudo. Até pedi que as pessoas até denunciam o Disque 100, que não é nosso, mas são encaminhados para nós. Disque 100. É o da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, que eles encaminham para nós, eles distribuem para o Ministério Público Estadual, para nós, nós do trabalho, para os conselhos tutelares, que a gente também oficia, nos ajudam muito, a superintendência. O importante é proteger a criança, né? Tem que proteger. Proteger a infância e também... E o trabalho do adolescente também, a gente tem que proteger as nossas crianças, que é o futuro do nosso país, né? Alguém tem que fazer esse trabalho. É, alguém tem que fazer. Muito obrigada, gente. Acho que foi bem esclarecedor. Obrigada, Rafa. Boa sorte na sua... Obrigada. Longa carreira para você. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal ou pela internet ou ainda por um dos nossos canais parceiros. E a gente quer saber qual a sua opinião sobre o tema de hoje. Já curtiu a nossa fanpage? Então curte lá e manda uma mensagem para a gente. Eu espero você na nossa próxima conversa em família. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho